Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. E a Petrobras apresentou hoje a nova política de preços para comercialização do gás de botijão de até 13 quilos, aquele que a gente usa em casa para cozinhar. Segundo o presidente da empresa, Pedro Parente, os reajustes vão ocorrer sempre no dia 5 de cada mês e podem até diminuir o custo do gás para o consumidor. Neste mês, excepcionalmente, o reajuste começa amanhã e foi de 6,7% nas refinarias e a expectativa é de cerca de 2% para o consumidor final. Em relação à consumidora final, o que a gente pode dizer é que é exemplo do que está acontecendo com a gasolina e com o diesel, nós vamos estar seguindo rigorosamente a referência utilizada, significando dizer que como pode subir, também pode cair. E a gente fala isso com a autoridade de que nos últimos meses, desde outubro, com quantos reajustes nós fizemos? Sete reajustes. Cinco foram de redução de preço. Está certo? Então, percebam que isso também pode ser vantajoso para a consumidora, dado que nós vamos seguir uma referência que sobe e que desce. O Brasil registrou mais de 143 mil novos contratos de aprendizes nos primeiros quatro meses do ano. O repórter Ney Pereira tem mais informações sobre esse assunto, além de dicas para quem procura o primeiro emprego. Não é isso, Ney? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É isso mesmo, Roberto. Segundo dados do projeto de inserção de jovens aprendizes no mercado de trabalho do Ministério do Trabalho, os setores que mais abriram vagas foram a indústria, comércio e reparação de veículos. Para você ter uma ideia, só na indústria foram mais de 43 mil contratos. Os estados que mais contrataram foram São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E esses contratos apontam para o futuro. Muitos dos aprendizes acabam sendo efetivados. Veja só, dos 403 mil adolescentes que entraram no mercado de trabalho por meio de programas de aprendizagem em 2015, mais da metade permaneceram nas empresas depois da conclusão do projeto. Uma lei federal obriga que as empresas de médio e grande porte contratem jovens e adolescentes de 14 a 24 anos. E para se beneficiar do programa, os jovens que estão em busca de vaga de emprego devem acessar o site do programa na internet para ver as vagas que abrem todos os dias. O endereço é jovemaprendiz.com.br. E uma dica adicional, o blog do programa que você encontra também no mesmo endereço tem outras dicas valiosas, como por exemplo, montar o seu primeiro currículo. Volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações e pelas dicas aí aos telespectadores. Frutas, verduras, café, sucos e até cerveja, cachaça e cosméticos, tudo orgânico. Essas novidades estão na Biofar Brasil, o maior evento de produtos agroecológicos da América Latina, que começou hoje em São Paulo. O repórter José Luiz Filho esteve lá e conta tudo pra gente. A Biofar Brasil, feira internacional de produtos orgânicos e agroecologia, é considerada a maior feira de negócios desse setor na América Latina. O evento é realizado para oferecer a produtores e fabricantes a oportunidade de captar novos compradores, divulgar os benefícios dos produtos orgânicos e aumentar as vendas. Entre os expositores estão produtores, indústrias, projetos governamentais, fornecedores de insumos e tecnologia, certificadores e consultorias. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário selecionou 10 empreendimentos por meio de chamada pública para participarem do evento. Estes produtores estão aqui no estande Brasil Produtos da Agricultura Familiar. Eles trouxeram café, arroz, bebidas, polpas de frutas, além de acessórios de artesanato feitos com látex orgânico. Todos os produtores do estande Brasil são beneficiários de programas do governo federal, como o Pronaf, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos e o ATER, de Assistência Técnica. A Biofar Brasil começou hoje e vai até o próximo sábado, dia 10, aqui no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. De São Paulo, José Luiz Filho. Um decreto assinado nesta semana pelo presidente Michel Temer permitiu a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A medida vai garantir a preservação de espécies da fauna e da flora únicas no mundo e vai também ajudar a impulsionar o turismo e a economia na região. No meio do Planalto Central, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, um espaço que encanta pela variedade de animais, vegetação e águas cristalinas de cachoeiras. Agora o parque passa a ser quase quatro vezes maior, de 65 mil hectares para 240 mil. Não existe no planeta savanas tão ricas em termos de vida e de recursos naturais como o cerrado. Então, ampliar o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, estabelecer outras unidades de conservação também federais, municipais, estaduais e privadas, é de grande importância para a manutenção da vida. Com a ampliação, o parque passa a proteger ecossistemas que não estavam protegidos, como as matas secas, e aumenta o espaço de circulação de mamíferos, como a onça-pintada e o lobo-guará. Na nova área, cachoeiras ainda pouco exploradas pelos turistas, como a Simão Correia. Com mais de 100 metros de altura, uma cachoeira que está localizada a cerca de 30 quilômetros de Alto Paraíso, sentido Sertão, e uma cachoeira que tem uma caminhada moderada, pesada. Uma cachoeira que hoje só é permitida a entrada com guia. Esse explorador já conheceu o local e disse que a caminhada vale muito a pena. Sempre que eu tiver oportunidade, eu voltarei aqui, trarei meus amigos, enfim, é um lugar muito bonito que merece ser visitado mais de uma vez. O Parque Nacional é patrimônio natural mundial da Unesco e está aberto para quem quiser conhecer. Vem para cá conhecer a Chapada, esse paraíso pertinho da cidade grande aqui, com centenas de cachoeiras, com todos os gostos, para quem quiser poder conhecer esse paraíso, patrimônio mundial da humanidade. Bonito, não é? Bem, nós ficamos por aqui, mas voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens em nosso canal no YouTube e toda a nossa programação também você encontra na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho